Oi gente, tudo bem? Eu aqui de novo, sei que tô um pouco atrasado nos vídeos, mas aqui realmente tô totalmente sem tempo, não tá dando. Bom, o vídeo de hoje é o seguinte, e quando você compra uma coisa achando que é a mil maravilhas e na verdade você fica decepcionado, assim, eu por exemplo, eu tô muito decepcionada, muito, 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 muito. Quando você olha essa paleta aqui, olha isso. Coisa mais linda desse mundo, não é verdade? Não, eu, por exemplo, quando eu bati o olho na loja, nem sei quanto foi, deixa eu ver. Não sei, acho que foi uns 12 reais mais ou menos, desculpa, não é uma lojinha xing-ling. Ela é da... Olha, aqui diz TG. Só que aqui atrás, um pouco difícil de ler, mas eu consigo ler tango. Conseguiu ver tango? Então, tá escrito aqui. Então, o problema foi o seguinte, vocês imaginam que essa paleta só tem o glitter por cima? Pois é, foi o que aconteceu. Vou mostrar pra vocês. A primeira que eu abri, que também era, é maravilhosa, assim, quando você bate o olho nela, você fica totalmente apaixonada. Só que a decepção foi o seguinte, essa aqui é outra, tá? Eu comprei duas, claro, eu tenho que comprar duas, né? Porque uma só, não tô satisfeita. Olha aqui. Vocês conseguem perceber que o glitter é só na parte de cima? Eu vou pegar essa aqui que tá novinha, que, na verdade, eu tava esperando pra fazer o vídeo, pra mostrar pra vocês, junto com vocês, tá? Olha, vou pegar aqui um vasinho de café, né? Olha aqui. Olha isso, gente. O glitter sumiu. Simplesmente. Eu cavoquei e só tem o glitter em cima. Então, ó, o glitter na parte de cima, coisa mais linda, mais linda do mundo. Só que embaixo, infelizmente, vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer outra cavucada. Ó, essa aqui. Agora dá pra ver melhor, não dá? Então, gente, eu fiquei realmente muito chateada, porque eu achei que fosse tudo glitter, sabe? Só que, infelizmente, o glitter é só na parte de cima. Eu vou cavucar outra. Não me dei por satisfeita ainda, já cavoquei toda a outra paletinha, e essa aqui eu vou cavucar também. Vocês conseguem perceber? Eu tô gravando em luz artificial, porque, gente, eu não tenho tempo de fazer vídeo de manhã. Eu não tenho tempo de fazer vídeo em tempo nenhum, sabe? Assim, eu arrumo sempre um tempinho ou outro, não sei nem que horas tem, mas deve ser umas 10 horas da noite agora. Então é isso, gente. Essa também é da T&G. Também tá escrito Tango, por aqui, aqui, ó. Eu, particularmente, tá? Eu gosto muito dos produtos da Tango, tanto que eu tenho sombra, eu tenho várias coisas da Tango. Eu só não consegui entender o porquê que eles fizeram isso, porque eu gosto da Tango, os produtos são bons, e eu não entendi o porquê que eles fizeram essas duas paletas, que eram pra ser maravilhosas, fosse sendo uma decepção total, sabe? Eu fiquei realmente muito triste, e eu queria compartilhar com vocês, então, que quando vocês virem essa paleta... Vou abrir de novo, pra vocês olharem por dentro. Quando vocês verem essa paleta linda e maravilhosa, o glitter é só na parte de cima. A não ser que você queira fazer com um fixador de sombra, porque o que mais tem agora aqui é fixador de sombra. Você consegue um fixador de sombra na cor cinza, porque quando acabar o glitter, o que vai sobrar? Só aquela melequinha, né? Você tem um fixador de sombra, talvez... Essa dá pra ver muito, olha aqui. Olha. Tá vendo que eu tirei o glitter de cima? O glitter é a coisa mais linda. Realmente, o glitter, quando é o glitter, a capinha de cima do glitter, ele é muito lindo, olha isso. Gente, é maravilhoso. O glitter dessa paleta, vocês dão pra ver... É estranho, porque o celular lhe grava ao contrário. Mas olha isso aqui. Aqui. Com glitter fica maravilhoso. Só que, infelizmente, uma, duas ou três dedadas já são o suficiente pra tirar... Ó, por exemplo, é que eu cavoquei com aquela paletinha de mexer café. Só que eu vou apenas com o dedo. Já tô com a mão toda suja. Aqui, tô tentando arrumar um negócio pra me limpar. Mas imagina, olha aqui. Que linda, tá? Ó. Opa. Ó. Tá vendo? Olha aqui. Eu só passei o dedo e já foi o suficiente pra tirar o glitter. Então é isso, gente. Eu só queria compartilhar a minha decepção. Fiquei muito triste. Eu já ouvi dizer que as paletas de glitter, tipo dessas aqui da NYX, são toda glitter, sem dúvida. Você vai cavucar, 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 até o final e ela vai ser sempre glitter. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tô aqui compartilhando a minha decepção. e eu acabei comprando dois pigmentos da Toque de Natureza, que eu amei. Eu sempre vejo todo mundo falando Toque de Natureza, Toque de Natureza. Eu acabei comprando o pigmento, coisa mais linda. E olha aqui, ó. Eu coloquei pigmento no gloss. Olha que gracinha. Ficou lindo, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até a próxima vez que vocês virem essas paletas já sabem que se quiser usar o glitter é só na parte de cima. E se vocês quiserem ter fixadores de sombras eternos, vocês comprem, porque tem muito produto aqui, muito produto mesmo. Ela chega a ser um pouquinho pesada, só que não é de glitter. É de uma textura... Sabe aqueles lápis sombra bem macios que acumulam na pálpebra? Então, essa é a textura desse gel glitter que fica embaixo do glitter. Esse gel que fica embaixo do glitter é essa textura. É aquele lápis sombra mega, 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 mega molhadinho que se você passar um tiquinho de nada já acumula na pálpebra. Ou seja, não dá pra você usar com sombra porque eu já tentei também. Eu fiz de tudo pra aproveitar essas paletas. Eu juro que eu fiz de tudo. Então, se você quiser fazer uso dessa paleta, realmente só como fixador de sombra e bem pouquinho. Caso vocês estejam interessados. Mesmo depois de eu falar o que aconteceu e tal. Tá bom, gente? Um beijo pra todo mundo. Toda suja. Beleza? Show de bola. Vou aqui me limpar. Boa noite. Ou bom dia. Não sei que horas que você tá vendo. Pra mim é boa noite. Pra vocês. Eu não sei que horas que vai ser. Mas um bom tudo pra todo mundo. Então, até a próxima.